Inclusive, a lei de anistia transpassa os governos. Ela foi feita no governo Fernando Henrique e o governo Lula só dá continuidade. Então, não vamos misturar, isso é uma ideologização que não vale a pena para a sociedade brasileira. Falar que isso é o governo Lula, é o PT. Eu mesmo não sou filiado a partido político nenhum. Fui convidado, enquanto professor de faculdade de direitos, para assumir a comissão de anistia, para poder desempenhar os trabalhos ali dentro. Então, isso é uma política de Estado. O governo não se transfere. O Estado brasileiro... Mais um comandante passará uma parte do seu comando para qualquer subordinado. O chefe é o responsável por tudo o que acontece e que deixa de acontecer. Esse é o critério do chefe. Mas a partir desse pressuposto, que então o comandante geral ou o presidente máximo, a autoridade máxima do país é responsável por todos os atos, que hoje a gente faz essa reparação econômica. Porque se reconhece que o Estado brasileiro, por meio de quem estava exercendo o governo na época, que representava a autoridade máxima no Brasil, prejudicou essas pessoas. Então, o Estado brasileiro precisa indenizá-los, precisa repará-los. Nós hoje seríamos uma Cuba continental. Teríamos uma Farc aqui comandada pelos guerrilheiros que se orgulham de passar os cargos do governo... O país não suporta isso aqui que está acontecendo. Indenizações de 2, 3 milhões e salários de 18, 17, 20 mil reais por mês. Eu concordo. O país não suporta isso. Isso aqui é uma afronta para o trabalhador brasileiro, para o professor brasileiro, para o jurista brasileiro. Isso aqui é uma afronta. Isso aqui não pode mais continuar nesse país. Mas são fatos isolados, viu? De 7.237, 7 pessoas receberam isso. Aí, sobre isso, tem que mudar. Não vai mudar essa lei, tem que mudar. Agora, não pode ser só... Não pode usar um fato isolado. Nós não podemos pegar um fato isolado e querer descaracterizar uma política do Estado. Faz outra. Não fizeram uma, faz outra. Olha, o coronel Ulisses mencionou o soldado Mário Cosio e ainda em relação a esse assunto dos militares também que foram vítimas de ações da guerrilha, tem uma pergunta aqui que vai para o deputado Nelson Marquezelli. Quem enviou foi Marcos Jorge da Silva, da cidade de Guarujá e São Paulo. Pergunta para o senhor. Qual o critério usado para indenizar os militantes e seus valores? Por que as famílias dos militares mortos em revoluções nacionais não recebem os mesmos valores? Está aqui a lei. A lei, segundo o colocando, o doutor Paulo está colocando, é necessário reivindicar e fazer a comprovação de se ganha na época o salário, certo? Então, aqui está aqui a lei. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que debruçar em cima dessa lei, porque o país não suporta o tamanho das organizações e os números. 30 mil pessoas pedindo. 30 mil. Daqui a pouco, o pessoal...